E em Presidente Prudente, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante nesta madrugada com tabletes de maconha na rodoviária de Presidente Prudente. A gente tem algumas imagens pra te mostrar aí, né? Ele foi levado, inclusive, pra central de flagrantes. A polícia recebeu uma denúncia de que um homem chegaria com drogas na rodoviária. Durante a fiscalização, foram encontrados quase 6 quilos de maconha na mochila do rapaz. Ele disse que comprou a droga em Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, e iria revender em Prudente. O jovem disse que iria usar o dinheiro pra pagar a pensão alimentícia do filho. Ele vai responder por tráfico e será encaminhado, ainda hoje, para o CDP de Caiuá.